O sol das minhas lágrimas de amor Cria uma que existe entre nós dois Para nos unir e separar Pudesse eu te dizer A dor que dói dentro de mim Que morre meu coração Nesta paixão que não tem fim A ausência tão cruel Saudades tão fatais Saudades do Brasil em Portugal Meu bem, sempre que ouvir-se o lamento A crescer desolador na voz do vento Sou eu em solidão pensando em ti Chorando todo o tempo que perdi Sou eu em solidão pensando em ti Chorando todo o tempo que perdi Sou eu em solidão pensando em ti Ai, chorando todo o tempo que perdi A crescer desolador na voz do vento A crescer desolador na voz do vento